E assim, falando de bola na mão, um cara que gosta de ter a bola na mão, que produz ofensivamente, não só pontuando, porque o basquete é aquilo que eu falei, não adianta ele fazer 34 pontos e o cara que tá marcando faz 32. A gente teve o maior cestinha da história do basquete até outro dia, que é o Oscar Schmidt, matando bola, é sem dúvida nenhuma top 5 de todos os tempos, convertendo bola de qualquer lugar, última bola, cê tá na mão do Oscar. Agora, o basquete não é somente o ataque, você tem que jogar o jogo e usar os melhores fundamentos, o que você pode tirar de melhor, e a versatilidade dos jogadores hoje falam muito mais alto. O cara que tem o que os americanos chamam de jogador to way, o cara que é importante, imponente dos dois lados da quadra, esse cara, ele vai sobreviver ali. E o Doug, a gente deu o toco no Shea em reta final de jogo. Exatamente, ele evoluiu defensivamente, mas o QI dele, o fazer jogar as coisas acontecerem de uma maneira mais tranquila, mais fácil, isso é fundamental para o time e a liderança dele. E que bonito que o primeiro ano do Donchett foi o último ano do Novitski, que teve uma passagem de bastão. Que foi mais de homenagem, é o Dallas apresentando o Luka Donchett na NBA e o Novitski tendo uma última temporada. E você acha mesmo que ele pode se aposentar como os cinco melhores? Eu acho, com certeza, absoluta. Mas longevidade realmente não é algo que se imagina com relação a ele não. E assim, eu vejo assim, cada um tem o seu critério. Tem gente que tem o critério, o número de títulos, tem gente que tem o critério, o cara... Lógico, MVP. É, MVP. Mas tem que ser o conjunto da obra. Eu acho que assim, o cara, eu costumo falar o seguinte, dos caras que me agradam. O Luka, por exemplo, hoje é um cara que eu paro para ver um jogo dele. Então assim, com a única ressalva é o fato de ele ser reclamão. Mas aí as grandes estrelas sempre reclamam. Mas assim, cara, é bonito de ver jogar. É, não, tem tempo que você quer parar para ver, né? Eu sou saudosista e eu sou apaixonado por basquete antes de ser apaixonado por NBA. E aí eu volto sempre nos grandes jogadores de todos os tempos. Para mim, eu vejo muito do Donchett e eu vejo no Petrovic. O Petrovic era um cara excepcional de determinação, de QI, de passe, de arremesso, de liderança, de ser um cara sem medo de ninguém, autoconfiante. Todas as qualidades que eu vejo no Petrovic, que é o meu maior ídolo, eu vejo muito no Luka. E assim, é óbvio que seria muito legal para ele, para a franquia, você ter títulos. Para consolidar, o cara foi MVP uma vez, o cara foi campeão. Isso é importante na hora. Mas sem dúvida nenhuma, o que me agrada é o jeito que o cara joga, que ele comanda as ações, como ele dita o ritmo, como ele acelera, desacelera. Otimiza a galera, né? Como ele coloca todo mundo para jogar. O Romulo já trouxe essa informação aqui. Quase 75% dos pontos saem das mãos dele e do Kaiame. Então assim, você tem um controle total do jogo. Você não consegue ver o Dallas. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade. O Dallas, se for campeão, eu já te garanto, o MVP é o Luka. O Boston, se for campeão, eu não sei quem é o MVP. Você pode ter um Joe Harden decisivo. Você é o Jalen Brown, né? Você pode ser o Jalen Brown do jeito que ele está, com confiança, arremessando 54% dos arremessos de quadra. Selecionando melhor os arremessos. Resolvendo quando precisou lá. Resolvendo quando precisou. Sendo colocado na parede e dando conta. Você tem o Teton, que é o Jason Teton, que é o principal jogador do time. Mas o Dallas, eu vejo o Luka sendo MVP. Acho que até o Kairi está vendo o Luka sendo MVP, porque eu estava vendo a entrevista e eu até fiquei assim, caraca. Porque o Kairi, como você falou, a gente lembra, óbvio, quando você está com o time do Lebron James, não tem como você ser a principal estrela. Principalmente no momento que ele estava ali. Mas depois que ele sai, a gente esperava muito uma carreira solo, como é que ia ser o time do Kairi, né? E não teve isso. Não teve. E agora ele virou o parceiro do Luka e ele está de boa em ser o parceiro do Luka. E ele mostrou que são amigos, ficam brincando, tem uma amizade fora do basquete mesmo, falando de levar para casa, gostam das mesmas coisas. E eu fico pensando, cara, como isso é louco, porque é encaixe também de time, de cidade. Ele falou que foi muito bem recebido e eu acho que isso faz toda a diferença. E eu queria perguntar, vindo disso, uma parada que eu queria muito que o Luka Dante jogasse com o Jokic, porque eles parecem ser muito amigos, assim, né? E eu acho que são... Pô, imagina, os dois já são muito inteligentes e é um puta queio de basquete. Eu queria, aproveitando isso de entrar no Jokic, eu queria perguntar isso para você, Buga. Ele foi a terceira vez agora, né? O MVP. E, cara, a galera fala muito do desleixo dele sobre esse prêmio. Assim, eu acho que ele quer ganhar, mas eu acho que ele não estoura confete. O que que você... Você acha que isso é ruim para a NBA, é ruim para o prêmio de MVP? Qual que é a sua opinião sobre o jeito que ele trata esse prêmio, assim? É um personagem, cara. Eu acho que é um personagem. Eu acho que ele está na dele. A gente teve contato, assim, dele passar e ignorar a imprensa inteira. E ele é um figurão, cara. O cara está lá como profissão. E é óbvio que ele... Quem hoje sai de casa para não fazer o melhor, o cara está maluco. Então, certeza. O cara não vai ficar longe da família. Se ele já tem aposentado, já fui campeão, já fui MVP, vou para a minha casa. Já teve medalha de prata em Olimpíada, vou para casa. Prata em Mundial, vou para casa. Não, não é assim. Ele continua lá. Então, assim, eu acho que ele é um personagem em relação... Ele está muito focado, muito ligado em ganhar títulos em sem MVP. Você pode ter certeza que uma próxima temporada, até por conta de como saiu o Denver, que lutava fortemente para um bicampeonato. Eu acho que o Denver se cruza no caminho do Dallas. Não sei se o Dallas estaria aqui nessas finais. Poderia ser tranquilamente um Boston e Denver. E ainda mais com um tchauzinho que o Anthony Edwards deu para a torcida do Denver. Isso acho que pegou um pouco nele. Essa próxima temporada, eu quero ver como vai ser esse Jokit aí pressionado de tentar resgatar. Porque o time foi campeão uma vez, todo mundo sonha em voltar. Como o Yannis declarou ali, ah, senti o gostinho, agora eu quero voltar a ser campeão. Eu acho que, por ser um estrangeiro, ele faz esse mise-en-scène de, ah, não estou muito ligado, obrigado. Dá uma debochada. Ah, não tenho espaço na minha casa, vou pegar o troféu. Mas é óbvio que o cara... Eu vi o vídeo. E ele virou e fez o público. Eu vi o vídeo. Ei, congratulation. Aí eu fiquei, porra. É, mas ele é fanfarrão. Como diria o Ronald é muito fã do Jokit, mas eu... Não gosta? Não. Baita mala, chato. Eu acho que a postura dele foi lamentável. Ele falou, ah, tem que ir na parada. Eu não acho graça, acho muito chato que eu comparo, por exemplo, o Kevin Garnett, quando ganhou com o Boston. É, anything is possible. Aquele grito. Você mostra... O Duran, que falou, mas você quer ser o... O Jordan abraçado na taça e chorando, pra mim, muito chato. Agora, enquadra um jogador maravilhoso. Maravilhoso. Um dos jogadores que eu mais gosto de narrar é o Nicolas Jokit enquadra. Como eu gosto de falar que não há enigmas pro Jokit enquadra, ele decifra o jogo. É muito bom de ver. É maravilhoso enquadra. Agora, com personagem chato, mala, e eu não gosto. Eu não gosto dessa postura, não. Eu acho que é um desdém que, pra mim, é falta de respeito mesmo. Falar, ah, tem que ir na parada. Mala demais. Não gosto. Eu acho que é o personagem. Nesse caso, agora, eu consigo dividir bem. Não, é um personagem insuportável. Agora, eu consigo dividir bem. Mas não deixa de ser um personagem. Eu consigo dividir bem. Ele enquadra e narrando é um espetáculo. É um jogador maravilhoso. Mas a postura dele, pra mim, é horrível. Você tem toda uma batalha incessante pelo título. E quando conquista o título, o principal jogador da liga tem aquela coisa, ah, fiz o meu trabalho, quero ver o meu cavalo. Então, vai lá. Vai ser Jokin. Não vai dar certo, não, porque é um pouco grande. Chato demais. Mas como jogador, maravilhoso. Eu, nos últimos tempos, eu tenho conseguido dividir muito bem isso. Porque quando ele tá jogando, eu me empolgo narrando ele. Porque é maravilha. A leitura de jogo dele é um espetáculo. Agora, pra mim, eu não entro nessa história de personagem, não. Pra mim, é um mala muito chato mesmo. Vou proteger o Joker aqui num aspecto que me chamou muito a atenção. Você é advogado dele? Só. Tá bom. É uma coisa que me chamou... Vai advogado do palhaço. É uma coisa que me chamou muito a atenção. É... Eu acho que é um personagem, eu vou te falar porque quando acaba o jogo, jogo 5 de Denver e Miami me chamou no passado, ele... Por respeito, ele vai lá e cumprimenta cada jogador do Miami Heat. Ele não comemora antes. Porque eu acho que ele se coloca numa posição tipo assim... Eu não acho respeito em comemorar antes, não. Sinceramente. Não, mas eu sei que... Mas assim, na cabeça dele... Na cabeça dele... Pra mim, o derrotado que tem que ir lá e cumprimentar. Não, assim, mas então... Quando o Jordan ganhou do Barclay, o Barclay que foi lá e cumprimentou, o Jordan tava emocionado. Não, sim, mas assim... Pra mim, a postura principal do cara que é derrotado. Mas eu acho que, assim, mostra um respeito pelo... Pela... Pelo cara da mesma profissão. Eu acho assim... Eu acho que na cabeça dele passa assim... Se eu tivesse sido derrotado, eu gostaria que eles fizessem isso comigo. Então, assim, o fato de ele ir lá, dar os parabéns pros adversários que foram derrotados, o cara tá preocupado com o cara da mesma profissão. Isso pra mim tem grande... Eu acho que é um personagem também, porque quando ele mete uns game winner, ele sai loucamente vibrando. Aí eu fico... Mas na hora do título... É, então, mas é porque... Mas, sinceramente, pra mim, ele cumprimentar não faz mais que obrigação dele. Pra mim, todo jogador que vence tem que cumprimentar também. Ele cumprimentou antes de comemorar. Acaba o jogo, ele já começa. É claro que... Não, acaba o jogo, ele é campeão. Quando que ele cumprimentou, quando ganhou? Não, depois ele pulou na banheira dos caras. Comemorou ali. Você tá falando da quadra? É, mas a quadra ele não precisa comemorar. É o jeito do cara. Cada um acha que tem um jeito. Não, mas as falas dele... O fato dele... É... Cumprimentar os caras antes de comemorar, eu acho que é muito relevante em relação ao respeito que ele tem pelo cara da mesma profissão. Não, eu... Eu vejo dessa maneira...